Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira, eu sou o fundador da Escola Internacional de Radiestesia e neste vídeo eu abordarei uma dúvida bastante comum. Muita gente entra em contato comigo me perguntando o seguinte É possível aprender radiestesia apenas praticando radiestesia? Eu vou falar um pouco aqui sobre esse tema. Ah, e sim, eu sempre esqueço, não tem jeito. Se você está chegando aqui agora, não é inscrito no nosso canal, se você gostar do nosso conteúdo, aproveita, se inscreve no nosso canal, dá um like, bate o sininho, nos ajude também a propagar uma radiestesia cada vez mais técnica. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Quando alguém me pergunta se é possível aprender radiestesia apenas praticando radiestesia, eu costumo jogar uma outra pergunta para a pessoa. que é o que você quer com a radiestesia? Qual é o seu objetivo? E aí o que eu descubro? Que a maioria, na verdade, não quer exatamente só aprender radiestesia. A ideia não é só aprender a movimentação do pêndulo, nada. A maioria dessas pessoas que me questionam, elas, na verdade, querem atuar em radiestesia. Elas querem atender outras pessoas. Elas querem ser terapeutas em radiestesia. Então, observa que são duas questões diferentes. É como se eu perguntasse, por exemplo, o seguinte. Olha, é possível aprender a bater fotos apenas praticando? Eu tenho um celular e eu fico batendo lá um monte de foto. É possível aprender? É plenamente possível. Aliás, a maioria das pessoas que postam fotos em redes sociais aprenderam a tirar algumas fotos apenas tirando foto, tá? Então, isso é uma coisa. Assim como em radiestesia, é perfeitamente possível eu aprender alguns rudimentos da radiestesia, eu aprender qual que é a movimentação do pêndulo, quando ele gira horário, anti-horário, o que que significa. É perfeitamente possível, tá? Agora, veja. A pessoa ficar batendo algumas fotos e melhorando com o tempo, como tirar foto, isso não torna a pessoa fotógrafo, profissional. Tá certo? Basta pensar no seguinte. É um casamento seu. Quem você contrataria? Quem que você pagaria pra tirar fotos no seu casamento? Você não vai contratar a mim. Eu só sei tirar foto porque eu tiro foto mesmo. Fico batendo foto, né? Tiro um monte e seleciono lá as menos piores. Você contrata a mim ou você contrata um fotógrafo profissional que conhece a questão de luz, por exemplo, domina essa questão de entender quais lentes ele deve usar, os melhores equipamentos, como que ele deve fazer o jogo de luz, sombra e tudo mais. Então, são questões que elas são diferentes. Se o seu objetivo é real, eu quero saber como é que eu utilizo o pêndulo, eu quero saber qual que é o sim, eu quero saber qual que é o não, eu quero saber o significado, quando ele faz, por exemplo, o movimento anti-horário, quando ele oscila, eu quero ter essa introdução à radiestesia, e eu queria saber se é possível fazer isso praticando. Sim, é perfeitamente possível, tá? Você pode aprender isso com pouquíssimo material teórico e praticando um pouco. Você também consegue aprender os rudimentos da radiestesia, em maior ou menor grau, dependendo da pessoa. Porém, para aquela pergunta de fundo, que é realmente o interesse da maioria das pessoas, vejam, apenas um conhecimento bem básico, formatado dentro de um curso bem simples, ou de vídeo do YouTube, focado na ideia que, se você aprender qual que é o sim, qual que é o não do pêndulo, dali pra frente, você vai fazer perguntas e o pêndulo vai te orientar e vai te responder, olha, muita gente já se decepcionou com isso, porque ficar só praticando com o pêndulo não torna a pessoa um radiestesista profissional, na grande, grande, grande maioria das vezes. Assim como você ir pra uma academia e ficar levantando peso lá aleatoriamente, não é exatamente exercício, isso não é exatamente treino, pra ser mais exato. Pode ser até uma forma de exercício, mas não é treino, não é adequado, não é uma coisa planejada, que realmente vai te conduzir a um objetivo, tá certo? Você precisa de algo mais, quando você quer ser um profissional. Então, se você quer atender pessoas, se você pensa em atuar profissionalmente na área, ou mesmo pra sua vida, mas você quer uma coisa mais aprofundada, apenas ficar praticando com o pêndulo a partir de poucas aulas não vai resolver. E eu falo isso porque hoje tem uma profusão da ideia de cursos que são focados apenas meio que nisso. Te ensina meio que a movimentação do pêndulo, às vezes te dá lá um conjunto de gráficos lá pra você fazer medição, um conjunto de gráficos pra você atuar e pronto. Joga a pessoa no mercado, tá? Nesse caso, nós temos uma coisa, algumas coisas, que eu sempre gosto de pontuar. Principalmente porque sempre que eu faço vídeo assim, aparece uma pessoa ou outra que não discorde, e é perfeitamente normal, ninguém é obrigado a concordar comigo, mas para discordar, nós temos que também ter aí alguns elementos, tá certo? Então, vamos lá. Como é feita a formação em diversas outras áreas do conhecimento humano? Olha, gente, basicamente, você não se torna um arquiteto apenas praticando arquitetura, apenas fazendo desenho arquitetônico, ok? Até para fazer um desenho arquitetônico minimamente decente, mesmo usando software, você tem que ter parâmetros e conhecimentos e tudo mais, né? Você vai estudar design, você vai estudar uma série de conceitos, a sua prática, o arquiteto, eu imagino que ele não comece já desenhando grandes residências, ele vai por partes e tudo mais. Então, isso é parte de uma formação que visa criar um novo profissional. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, se coloca na outra ponta, você vai fazer um atendimento com uma pessoa e aí você descobre que a pessoa, na verdade, não tem formação. A pessoa está fazendo um curso naquele momento e ela está aprendendo praticando com você. Ela está vendendo uma sessão para você enquanto você auxilia a pessoa a praticar. Infelizmente, tem muita gente no mercado fazendo isso. Infelizmente, tem muita gente no mercado propondo isso. Ah, Sérgio, mas eu não vi ninguém falando exatamente isso. É, diretamente não. mas indiretamente é o que a pessoa está propondo. O que as pessoas, porque são vários, tá? Essa história de que você aprende radiestesia apenas decorando qual que é o movimento do sim, do não, e dali pra frente tudo acontece, é muito antigo na radiestesia. O que a maioria dessas pessoas estão falando é que você vai praticar em pessoas que você vai atender depois. E não se enganem, é basicamente isso mesmo. Porque se você não tem um conjunto de treinamento, um treinamento técnica e prática antes, e prática que eu falo não é praticar com pêndulo assim, mas é um treinamento mesmo, né? Se você não domina determinados processos, como é que a pessoa vai praticar depois? É basicamente sobre outras pessoas, sobre aqueles que a pessoa também quer atuar. Então vamos nos colocar na outra ponta. quando nós contratamos um profissional em qualquer área, nós queremos um profissional capacitado. Se nós procuramos alguém, por exemplo, para atender nossos filhos, nós queremos uma pessoa capacitada. Nós não queremos pessoas que simplesmente passaram por algum treino muito básico, muito simples e estão no mercado atuando. Então estas são algumas questões que é bem interessante. a gente ter em mente antes, inclusive, de escolher uma formação. Um dos aspectos finais, até que eu vou comentar, talvez seja até o último, é que, olha gente, não tem muito segredo. A área holística como um todo tem crescido muito, realmente. A radiestesia tem crescido bastante. Com isso, muita gente quer uma boquinha, então, muita gente começa com uma série de propostas vendendo uma facilidade extrema. Todos os anos o que está acontecendo na prática. agora eu vou te contar o que acontece na prática. Milhares de pessoas entram, certo? Poucas pessoas ficam. E quem fica, normalmente, costuma ser as pessoas com melhor formação. Isso não é segredo, não é na radiestesia, isso. Isso é praticamente em tudo. A boa formação, ela sempre coloca você à frente. Então, se você pensa mesmo, eu quero atuar profissionalmente, essa ideia de aprender radiestesia apenas praticando não vai funcionar para você. Ah, é para uso pessoal, eu só quero brincar aqui. Beleza. Um outro uso que também pode ser funcional. Ah, eu sou terapeuta floral, eu quero aprender radiestesia unicamente, por exemplo, para me ajudar a selecionar floral. Também é uma saída, de repente é um conhecimento, você pode ter partido de um conhecimento mais simples, mas como você vai utilizar para algo muito específico, pode ser funcional. Para praticamente todo o resto, eu não recomendo. Eu recomendo uma formação um pouco mais aprofundada sempre, tá? Se você quer atuar como profissional, pense em fazer uma formação para profissionais. E não é funcional na prática. Como eu disse, não para atendimentos profissionais, tá bom, pessoal? Então, é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que tenha auxiliado, se você tem essa dúvida. Se você gostou do conteúdo, aproveita e se inscreve no nosso canal, dá um like, bate o sininho aí, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.